Música Oi eu sou a Camila E eu sou o Kevin Hoje o jornalismo da TV Unesp saiu da redação e veio até o bairro Jardim Nisseia para acompanhar o projeto Voz Nisseia que é um jornal comunitário feito por alunos de jornalismo da Unesp em Bauru E o pessoal do jornal preparou uma surpresa de Natal bem especial para os moradores aqui do bairro Hoje é a última entrega do ano Vem acompanhar com a gente Vamos lá Música Quando a gente vem aqui fazer levantamento de pauta no bairro A gente vai de casa em casa e pergunta para os moradores o que está acontecendo Se tem alguma reclamação, uma novidade, sugestão E aí depois a gente anota tudo e chama eles para vir aqui depois na praça e conversar com a gente para definir o que vai no jornal Muitas vezes aqui não tem como você chegar e falar com uma autoridade Tipo, falar com um prefeito, falar com alguém que dirige um bairro, por exemplo Mas a gente de alguma forma, com o curso, mais a gente consegue chegar nessas pessoas e trazer a palavra delas para o pessoal que está aqui Música Num momento, quando o curso era o Zero Acesso aberto e os moradores não tinham luz Não tinha saneamento básico, não tinha nada praticamente Era bem precário E aí com a força dos moradores e mais o jornal para ampliar a voz deles Eles conseguiram várias conquistas ao longo desses nove anos junto com o jornal E hoje assim o bairro está bem diferente Quando chovia, essas casas aqui tudo alagavam, principalmente a rua 4, 5, 6, não existia aquelas ruas para sempre. As casas aqui da rua 2, da rua 1, tudo alagavam. E depois que fez a rede de esgoto, graças a Deus acabou isso. E sem um jornal aqui no bairro, a senhora acha que vocês sentiriam falta como moradores, que é importante para a comunidade? Claro que é importante. É muito importante. É uma forma das pessoas estarem lembrando que aqui mora gente. Porque muita gente que aqui já foi refugada por morar na Inicéia para trabalhar. A minha filha mesmo foi uma. No início eu era repórter do projeto, trabalhava na redação, então foi que eu conheci mais o bairro, aprendi algumas técnicas de jornalismo. Porque a gente entra na faculdade sem saber como produzir nada e esse é o primeiro contato. Esse é o projeto em que o aluno tem o primeiro contato com a produção jornalística. E aí que eu fui aprendendo algumas coisas. Na função de editora de junto, eu comecei a pegar algumas coisas, algumas dicas, né? Que a Giovana, que é a editora-chefe, foi passando para mim. Porque as responsabilidades aumentam. Você tem que dar conta de outras coisas para fazer o jornal chegar ao bairro, né? Foi o mais importante, o projeto mais importante para mim. E a gente sabe que no meio da universidade a gente tem muita oportunidade de fazer o que a gente gosta e tudo mais. E o Nisseia foi um presente mesmo, fazer o que eu gosto, juntar o útil ao agradável. Esse ano a gente fez bastante novidade no projeto, principalmente em relação às mídias sociais, à internet. Porque é uma coisa que vem crescendo e não tinha como a gente ficar só no impresso. Há algum tempo já a gente tem um blog, mas esse ano a gente resolveu dar uma cara nova ao blog. Desde o final do ano passado, na verdade, a gente vem colorindo mais o blog, fazendo mais matérias exclusivas para o blog, fazendo ensaio fotográfico, então deixando ele literalmente mais colorido e mais bonito, né? Para as pessoas olharem e verem que o Nisseia é um lugar colorido, bonito, de gente sorrindo, sabe? Que não é só um lugar onde a gente vai falar de problemas. Recentemente o prefeito renovou algumas promessas que ele fez em 2017. Em 2017, no início da campanha dele, vai chegar à prefeitura. Ele disse que em 2018 vai chegar o asfalto para todo o bairro. Ele disse que em 2018 também vai ter a regularização dos terrenos. E a gente vai em 2018 cobrar.